E aí, de novo... E aí, Caminha, girar pra montar a China Oh, 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 oh E aí, e aí, e aí Se a reviatura não se fecha aqui, provavelmente o puni ser seu tio Mati cara do Rio Se a reviatura não se fecha aqui, provavelmente o puni ser seu tio Mati cara do Rio Viva! Ei! E mais em 3, 2, 1, viva! Pra cima, matando as melhores, mas você tá ligado aqui na Rulagem Aí, malandro, tô com o Miço, dedo para a localidade Você tá ligado, que ser chique é a simplicidade De hoje que eu tô, você tá ligado, vou aprometer cada oportunidade, tá ligado! Ei, Joe, conto no show, tô batendo na sua plaga Tô batendo nesse vídeo, agora repite, agora se repara Tá olhando por nada, tá olhando, não vou abrir a sua frustração Você na leve, você tá ligado, então tá sorrindo, vale o seu caixão É uma loutra, você tá ligado, que deu essa pegada, agora tá cerrando Pensei que tá todo de preto, tá de lute por você mesmo Você é um rabato, você tenta fazer a coisa que eu faço Eu te amato igual um abato, todo dia eu morro, todo dia eu pego um renato Mano, você me entende, meu parceiro, eu vou te dizer que é o teste Tô tipo Jesus, eu roubei, eu morro na testa, mas tem a cruzada de toda leste É só você olhar aqui, esse cara falou da minha frustração Só que ele ganha de mim, ficam somente na imaginação Você é um rabato, você é um rabato, quando você vem, você fica frustrado 30 segundos do Tielzinho, portale, gato, stale, gato, stale, gato, stale, gato, stale, gato, stale, gato Você não me fala isso, seu rabato, você tá no replay ou você tá frustrado? Você é um rabato, o que aconteceu com o Tielzinho? Tá me lembrando 2017, até 23 ele apoiado a mim Ai, 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 ai É um dinheiro que me botou, vamos lá Por ordem de rima Para o que gostou do Versailles do meu maritãozinho Ah, Jack, confinado Para o que gostou da rima do AJ AJ1 a 0, mais nada, tá perdido O que terminou com essa E tudo que foi? Volta! E ai, então, volta, você pensou não pra cima Ele se botar aqui Vou observar oadward Vai tá ligado Liquindo barulho, hein Eu nem falo nada Vou confiar em vocês É o momento de vocês Ai! E luge, 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 onde eu vou perder de na mesma onda F tribunal da terra e na citação treine, no sentido do gração de obterter o borde F tribunal da terra e na citação treine, gol, 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 gol Esse cara, esse cara bureau da terra e Stir CDU O Bama, Rambi, Escuta e Fibon Nunca ganha, sempre que vem na batalha contra a jota, ele apanha Eu vou te explicar o que que é o dia ao dia Eu sei que você volta da jota, depois da conta do guinho E nunca conseguiu ser nenhum, pros dois sempre apanham pra mim Hoje eu apanho depois, aí dia ao vinho Cê vem ensinar, mas nação, me diga no seu caminho Que tem essa disputação, tudo que eu quis, tudo que eu desejo eu conquistei Meu parceiro pros outros falando, eu nunca liguei Eu sempre ganho meu pato, sempre filha caminhada E você falando, falando, nunca arrumou na caminhada Cara, cê apanha pra mim, aqui eu na sua quebrada Eu lembro que você em 4,5,5,5,5 Mas tomou o pão das anos, porque pra gente te anunciar Caralho Isso é que pariu 3, 2, 1, e lá Estiloso, você sabe que teve terceiro E nessa caminhada do danço, eu sou guerreiro Não teve nada ao tiazinho Não escura minha vida, pra esses é pãozinho Aí a gente tá tirando, então faz favor, você tá recuperando Eu indo demais, acelerado, eu sou sagaz Acelero na corrida pra mim não ficar pra trás Aí é maligão, eu tô falando, eu tô fazendo Aqui nessa parada, você que eu sei bom que nunca arrumou nada Porque eu tô falando no quebrado e quebrada Porque até na frustração o maloqueiro da rinchada Eu percebi, tô pela sua pensão Cê é um porra nenhuma e ainda sem noção Terceiro! 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 Tá ficando a segurar a fome Abanjo o programa de igreja Lá do ar, vem girar tua mão pra cima, sem maldade Aí lá do bem, vou botar com você, certo? Vem girar tua mão pra cima aí, vamos girar os caras daquele lado lá Tá ligado, simulam Vai lá do bem, vamos que vão daquele jeito Não, cria, se tem que ver parado Esse terceiro lado Aí, vem que vem, velho Vem que vem, tu vem, tu vem Ei, ei Você falou que acelera mais na corrida da sua vida, prazer não fica pra trás Suburro no volante, não tem cavalo no motor Você acelera mais que eu de motônica no corredor É quatro, então calmou Você sabe, é só um verso pra você que vai que for Agora, olha o meu parceiro, se botou o velho lá no corredor Tava na sua orelha, arranca seu retrovisor Eu sou bem como é que é Eu não vivo de moto Eu tô sempre a pé Olha o seu amóvel na disciplina Esse que é bom, que acaba a gasolina Eu sou bem aqui, malandro Tudo bom, cê tá ligado pro teu mal de santo E nessa pegada, fedeiros e marcelnado Tô comendo todo o trabalho de posição que eu ando Já se viu um monte que não acabava a gasolina Hoje um monte de mil que joga as manja pra cima Simulam Você é um jazilão Isso dá que não é ter dói Isso é superação Superação, aqui sem defesa O que é direito do monte de mil e não tem comida na mesa O que é direito do monte de mil e não tem comida na mesa Você tá ensinando o meu truco, aqui nós em casa Antes do bucho, eu prefiro o pai do encarra A gasolina na mesa É bem importante, por isso eu não deixo volta pra mim e pro semelhança A conta trabalha para dizer ignorante Não sei se eu tenho que grana que eu compro no restaurante É diferente Nessa pegada você nunca foi pra frente Por isso não é bem urgente Mas você paga do meu bolso É na conta do Jereira É na conta do Jereira A minha vida é horroroso Pra mim a minha coroa Isso é por muito efeito Hoje eu fiz um dia 5 pra poder fumar um back Hoje eu faço um grito na festa no Outback No Outback E eu do cinco solto com o Pedro daqui com o Rap Tá legal que poucos dias perdeu Pode dar tchau Ai 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 Vem, 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 que vai fazer mais 20 ós, hein? E é... E para a próxima parte, barulho pro Jota Família!